Eu sou o Vini Queiroz, tenho 33 anos, sou piloto de motocross e velocross, pratico esporte há 20 anos. Praticando esporte a gente está longe das coisas ruins da vida, faz bem para a saúde, faz bem para desestressar. Vini, qual que é a diferença do velocross para o motocross? O velocross é uma pista que vocês estão vendo aqui, o terreno dela é todo natural, sem obstáculos, com mais curvas, aproveitando o terreno do local. E o motocross é uma pista com mais obstáculos, saltos, a velocidade é um pouco menor devido aos obstáculos que ele tem. E essa é a diferença, sim, mais ou menos, entre o velocross e o motocross. Mas você pilota nas duas situações, tanto o motocross como o velocross. Isso, eu comecei no motocross, né, e devido às corridas, a parte que você precisa ser mais rápido são nas curvas. É que na reta todo mundo anda bem, né? Não, todo mundo não, você não me viu pilotando ainda, calma, nem todo mundo anda bem na reta. E daí eu comecei a praticar o velocross para ficar um pouco mais experiente nas curvas, né, de baixa e alta, e para ganhar mais controle e ser mais rápido. Como que você começou a pilotar? Com 11 anos de idade eu ganhei a primeira moto do meu pai, uma oitentinha. 11 anos? Isso. Tem gente hoje em dia que começa a andar mais novo, tem menino de 4, 5 anos que já começa a competir já com 4 anos de idade. Eu vou começar hoje com 30, acho que dá, né? Dá para brincar ainda. Legal. Então já vem de família, seu pai, seu tio sempre incentivaram? Sempre incentivaram, meu pai acompanha muito também, daí eu comecei a participar dos campeonatos, comecei a gostar, daí eu comecei a me dedicar mais, treinar e ser um pouco mais profissional e comecei, daí eu ganhei alguns títulos também. Como que é o circuito nacional do velocross, motocross? A gente tem campeonato nacional, tem campeonato o ano inteiro? Tem, na verdade assim, tem os campeonatos que são por temporadas, né, tem o campeonato brasileiro de velocross, tem o campeonato brasileiro de motocross, tem a Copa Oeste de Velocross, que acontece nessa pista aqui de São Roque. O ano inteiro tem corrida, né? Daí a gente procura ir nos campeonatos maiores para poder ficar um pouco melhor e o nível aumentar também. E praticamente cada 15, 20 dias tem uma corrida que a gente compete. No velocross, é por volta que é medida corrida? É por tempo? É todo mundo junto ou cada um vai separado? Não, é todo mundo. Eu não faço ideia, eu não faço nada. Largam todos juntos, 30 motos de uma vez só, durante 15 minutos mais duas voltas. Quem chega primeiro, ganhou. A gente vai mostrar, tem uma série de equipamentos de segurança necessários para competir. Desde a bota até o óculos, por baixo dessa armadura tem muita coisa que a gente utiliza para não se machucar quando está treinando ou quando sofre uma queda, né? Vamos conhecer a moto? Vamos sim, cara. Estou ansioso para pilotar. Vamos sim. Conhecer a moto, tem que fazer alguns ajustes, colocar a roupa e eu vou conhecer a minha. Legal. Bora conhecer as motos. Valeu. Vinícius, eu sou companheiro aqui de Aventuras. É, você é minha melhor amiga. Qual que é a diferença de uma moto de velocross para uma moto normal, uma moto que anda no asfalto? Ela vem com suspensões já próprias para a modalidade, para motocross. Pneus de cravo para poder andar na terra. Para dar mais aderência. Para dar mais aderência, né? E o motor é um motor de 254 tempos. Que velocidade que ela chega? Na competição você chega a quanto mais ou menos? Porque eu estou vendo que não tem um velocímetro. Não, não tem. Nem retrovisor. Nem retrovisor, ela é mais... Isso aqui é para já não ver quem está atrás da gente, né? Então, ela não tem retrovisor para você já não ter que desviar essa atenção para a pessoa que está atrás. Então, você não olha para trás nunca. Você tem que sempre seguir em frente. A velocidade média é entre 60 e 70 km por hora. Mas ela chega em uma reta da 100 km por hora, mais ou menos assim. Mas ela é muito rápida. Ela não é uma moto que tem muito final. É uma moto mais de torque e força. Elas são seis marchas. Então, você usa muito câmbio para cambiar. Então, nas curvas se reduz. E para poder sair com o motor mais forte. E ela é muito rápida. Hoje em dia, dá para viver como piloto profissional? Ou você precisa ter um segundo emprego e a moto acaba sendo um hobby competitivo? Então, hoje em dia, eu tenho meu trabalho. Eu sou empresário de entretenimento. É um esporte também que, se você tiver bastante patrocínio, você consegue se manter. Porque é um esporte muito caro. Tem toda uma estrutura que vocês estão vendo aqui. Tem viagem para corrida. Tem mecânico. Tem preparação. Tem pneus para tocar. Motor. Hospedagem da equipe. Então, toda estrutura gera um custo muito alto anual. Então, graças a Deus, a gente está com bastante parceria para poder continuar o esporte e manter. Qual que é a diferença dessa daqui para que eu vou usar? Você falou que a minha é um pouquinho mais fácil. É, a sua é mais fácil. Porque essa aqui é uma moto competição já. É uma moto que eu uso para corrida. É uma moto muito forte. Então, a moto que você vai andar é uma moto tornado. Ela é mais dócil o motor, mais fácil de andar. Não é uma moto tão estúpida. Então, você vai conseguir andar sossegado. Não é uma moto tão estúpida. A minha é um pouquinho mais educada. Não vai me derrubar se tudo descer. Tem que fazer amizade com ela e ela vai ser tudo certo. A gente tem roupa especial para colocar, né? A gente está quase pronto. E, de repente, a ventania danada aqui é o vento chegando de novo. A gente teve até que fazer uma modificaçãozinha no nosso boxe para o vento passar. Foi. Vento, churro, a gente continua correndo normal. Continua, continua. Não pode parar. O que que falta? Já estamos de calça, joelheira. E agora? A gente vai colocar o colete de proteção. Tá. Aqui. Se cair, esse aqui é o que salva a vida. É, né? Protege bastante. É super leve, resistente. Parece uma armadura. Tá aí. E aí a camiseta vai por cima do colete. Por cima do colete. Perfeito. E só para justificar, eu não estou de bota, tá, gente? A bota de andar de motocross mesmo, nós optamos por não usar, porque eu ia perder a sensibilidade na hora de trocar a marcha, né? É, porque ele nunca andou, né? Então, eu ia sentir o câmbio da moto, poderia ir atrapalhar um pouco ele. E como ele vai andar por aqui, só devagarzinho? Dá pra ser sem a bota. O que ia ser difícil, com a bota ia ficar em por fundo. Olha, já estou uniformizado. Legal. Com a sua camiseta, seu luto, estou me sentindo piloto. Vamos lá. Luva, capacete, bora? Estamos prontos? Prontinho, agora só. Vamos para a moto? Vamos, vamos treinar lá. Vou fazer o teste drive e te espero aqui na pista, para a gente fazer a nossa corridinha aqui, ó. Solta devagarzinho, mais devagar, acelera um pouquinho mais. Isso aí, já foi. Pode passar no meio aí, coloque o pé na pedaleira. Aê! Morreu! Morreu. O que eu fiz? É difícil, gente, né? Fala isso aqui, não. Só porque está gravando, né? Ah, consegui. Normal, normal, normal. Como ajudar ele? É muito mais difícil andar aqui do que lá, pô. É que aqui é mais pesado, né? Deixa eu ajudar aí. Aqui o segredo é você andar com ela reto e acelerando. Não pode andar com ela. Não pode, não... É, fala aqui, entendeu? Daí você vai nesse traçado que você vai... É normal, viu, Mauro? Já comecei bem, né? Vai em primeira marcha, assim... Faz a curva bem por fora, grandona, tá? Tá. Pode vir atrás de mim, se quiser. Vou tentar. Carona Radical. Eu caí de novo, só pra variar. Por quê? Porque eu estava com pouco torque, aí a moto fez assim, aí eu fui pôr o pé no chão, só que ela é muito pesada, e morreu e eu volto pro chão de novo. E aí o Reginaldo é meu guincho, ele foi me buscar e eu dei um passeiozinho radical, né? Pelo menos com ele eu consegui andar rápido. Eu desisti, eu desisti de onde ele desceu, não. Não vou, não. Eu fiquei com medo dessa ladeirona aí. Acelera, ac... Aê, Mauro, vamos lá de novo? Perfeito. Foi bem? Sobrevivi. Sobrevivi. Andou bem. Ele ficou com medo de descer, a desce dona grande lá, mas ele... Mas não caiu de novo. Não caiu, andou bem pra caramba, parabéns, Mauro. Aprendeu certinho, não deixou a moto morrer na saída mais. Te encontro ali em cima pra gente despedir, porque chega, chega, a adrenalina tá, meu coraçãozinho, tá bombando. Tô, Reginaldo, tô que a filha é sua aqui, ó. Vamos lá. Vou voltar na garupa. Vou, vou. Vou voltar na garupa de novo. Vou de carona pra mim, ó. Chega. Vem, nossa corrida virou um passeio só, né? Muito difícil andar nessa terra fofa, mas foi muito legal. Legal, parabéns. Ele aprendeu rápido, não deixar a moto morrer na saída aí. O que é importante é participar, né? Já a pessoa chega aqui, não consegue sair com a moto, não anda. Duas ou três quedinhas, mas nada, nada assustador. Mãe, ó, tô bem, tô inteiro, não machucou nada. Só caiu porque eu não consegui segurar a moto ali, perdi aquele... Legal. Cara, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pelo passeio. Valeu, moto. Boa sorte aí no Velocross nos próximos campeonatos. Obrigado. E você aí de casa, semana que vem tem muito mais, se Deus quiser, sem tanta lama, sem terra, sem cair de moto, né? Minha mãe agradece. Tchau.